O que é o Lula, em 2003, em uma segunda etapa, em 2012, com a aprovação da Lei 10.618, em 2002, que criou o Fundo de Previdência Complementar nos três poderes, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, de respeito a uma realidade que afeta a todos nós. É um tema que nós identificamos também sobre o qual falta muita informação, formação sobre a sanatória e, por isso, nós já fizemos um debate na Justiça do Trabalho, a esse respeito, se eu não estou enganado, acho que foi durante essa greve ainda. Fizemos uma atividade conjunto com os servidores públicos federais, no CINGESPREV, há algum tempo atrás, e estamos fazendo esse seminário aqui para debater com os companheiros a respeito do FUNPRESP-JUDE, e, para isso, nós convidamos aqui a Marilinda Marques Fernandes, advogada do CINGESPREV, nossos companheiros da Previdência, que também estão em greve, na assessora jurídica do CINGESPREV, que já trabalhou como assessora jurídica no Ministério da Seguridade Social de Portugal, e no Ministério do Pernambuco de Guiné-Bissau, também tem experiência administrativa em âmbito governamental, e bastante formação sobre o tema, sobre a área previdenciária, para que nós possamos fazer esse debate. Então, de imediato, já passo a palavra para a doutora Marilinda, para falar sobre o FUNPRESP por todos nós. Muito obrigada. Bem, desde já quero saudar vocês no vosso movimento de greve, um movimento extremamente delicado neste país, e não só, porque aqui vocês estão a chamar, do ponto de vista nacional, que é necessário fazer ajustes fiscais, no meu país, lá do outro lado do Oceano Atlântico, estão dizendo que nós estamos sofrendo aquilo que eles chamam de austeridade. Então, o mundo está conectado, infelizmente, na desgraça, na miséria e na quebra de direitos, não só em território do continente europeu, como do continente americano, mas também na Ásia, onde os chineses estão também em movimentos, enfim, ainda de conquistar direitos que nós aqui já conquistámos há muito tempo, e eles não conseguiram alcançar, e lá na mínima de trabalho, direito a férias, enfim, vivem quase em um regime de escravos, é uma coisa absurda, em que as corporações trimodernas se aproveitam do poder de Estado, que chicoteiam os trabalhadores para poderes pôr à melhor e para nós comprarmos esses badulacs ou esses grifos por aí a preços mais módicos. Enfim, o mundo está bem complicado e o mundo não é mais uma ilha, não temos ilhas. Infelizmente, as quebras de direitos e o cotidiano da classe trabalhadora, dos servidores públicos também em geral, é um cotidiano unificado em momentos que, de facto, não são de expansão de direitos, mas de restrição de direitos. Me pediram para eu falar sobre providência cumprimentar dos servidores públicos, e eu falava com o Cristiano, que estou há 31 anos no Brasil, e quando eu cheguei aqui ao Brasil, era uma prática muito corrente que os sindicatos, os trabalhadores da iniciativa privada, não tivessem qualquer acúmulo ou qualquer discussão sobre providência social. Era uma coisa completamente a leste do paraíso, não se discutia, se discutia salário. 30 anos depois, eu vejo a vossa categoria no mesmo estágio, há 30 anos, quando eu cheguei ao Brasil. Vocês também têm passado todas essas décadas a discutir salário, o que é legítimo e o que é necessário, mas a providência é uma coisa que, para o servidor público, é uma discussão que o servidor público não tem. É um grande acúmulo. Por quê? Porque ele identificava a sua aposentadoria como uma continuidade do seu contrato de trabalho. Havia paridade. Então, era uma coisa meio mágica. Eu fazia algum curso público, tinha o meu salário, tinha o direito à paridade, estava tudo bem. Não havia discussão. Porque, enfim, se eu conseguisse que o meu salário fosse um salário mais ou menos digno, eu iria ter uma velhice digna. E na medida em que os aposentados estavam indexados aos da ativa, então o problema não se consubstanciava. E os problemas da providência praticamente não existiam. Porque, assim era, até 1993, incluso não havia nem contribuição da providência da parte do servidor público. Por quê? Porque até 1988 nós tínhamos um regime híbrido na providência do servidor público. Que era o seguinte, a maioria dos servidores públicos era cientista. Não sei se vocês se liram, mas até 1988, grande parte, mesmo por concurso público, eram regidos pelo regime da CLT. Com a Constituição de 1988, que parecia ser uma coisa muito boa de passarmos todos os servidores que naquela época estavam sobre o regime da CLT para o regime estatutário, foi uma avalanche que passou, então, para o regime estatutário. E de 88 a 93 não há qualquer tipo de contribuição de servidor público, nem tão pouco para a pensão. Só em 93 é que se estabelece depois a alíquota de 6% por efeitos de pensão. Com essa julgada, eu vou dizer julgada da Constituição de 88, que nem tudo é a flores na Constituição de 88. Houve muita dialética, muito embate, e algumas coisas a gente sempre diz, e com muita razão, que ela tem muitas conquistas. Mas em relação a vocês, foi uma julgada burocrática. Por quê? Porque a máquina do Executivo tinha que pagar, o Tesouro tinha que pagar para o INSS a previdência da CLT. Então, a alíquota do servidor, mais a alíquota do governo e mais fundo de garantia. E eles dizem, passamos todo mundo para o regime estatutário e acabou. A gente não precisou mais pagar nada. Não pagamos nem para o INSS nem fundo de garantia. Aquilo ali foi bom para nós, aquilo foi muito bom para nós. Mas aí vai constituir uma base de fragilidade na nossa dúvida de hoje. Por que é que é constituir uma base de fragilidade na nossa nota de hoje? Porque todo aquele tempo que o servidor contribuiu até 88 para o regime geral, ele vai ser contado como tempo. Mas para onde é que foi aquele dinheiro? Para onde é que foram aqueles recursos? Porque tudo que o Poder Executivo arrecada a título de previdência, vocês sabem, apesar de estar previsto em meio que é preciso fazer um fundo próprio para as contribuições do servidor, esse fundo até hoje não existe. É uma caixa sem fundo. Então, o governo vem dizer, a previdência do servidor público federal, ela é um horror, ela está em crise. Ela está muito mal, porque temos mais inactivos que ativos. Eles não fazem concurso, então necessariamente vai ter daqui a pouco muito mais inactivos de que ativos, quer dizer, quem tem o poder de alimentar esta máquina cibernética de inputs e outputs é o próprio poder. O próprio poder não fazendo concurso, não entrando servidores, claro que não vamos ter servidor público ativo a contribuir para o inativo, porque não entra o input, não entra, só tem output, que é os trabalhadores já inativos. Então, o que é que acontece? Nós, quando eles dizem que é dificitária, é uma afirmação absolutamente carecedora de transparência. Mas dificitária como? Onde é que está o fundo para o qual contribuímos todos os meses? Onde está? Desde lá, desde o início? Não existe. Não organizaram. Não tem. Então, por isso, nós não sabemos qual é o fundo do buraco. O buraco pode ser imenso, porque o governo tira a contribuição do trabalhador, do servidor, teria que pôr ali que está dele, mas ele não presta contas a nenhum, vai tudo para o tesouro. Quer dizer, na verdade, ele não põe nada. Ele só evita a tirar para pôr no fundo próprio de previdência do servidor público federal. Esse é um grande problema. Então, em 88, nós tivemos essa migração do regime geral da previdência. da CLT, de todos os servidores, para o regime estatutário. De 88 a 93, não houve contribuição alguma, porque não se regulamentava. E em 1993, se vai estabelecer uma alíquota de 6%, vocês lembram, que era para efeitos de pensão, não para pagamento da aposentadoria. E assim vai, mais ou menos, até em 93, já começa aquela discussão no tempo de Gola, já começa a dizer que o servidor público é um demônio. O servidor público está arrasando as contas públicas. É preciso mexer na previdência do servidor público. É um problema. É preciso reduzir direitos. E aí começa já a discussão que é necessário ter uma previdência básica e uma previdência complementar. Então, a discussão já vem lá, que se age, não é nova, não tem nenhuma novidade. E como a Emenda Constitucional nº 19, que é aquela que vai regulamentar a questão da administração, e que se começa a ter um outro conceito da administração, que a administração tem que ser eficaz, eficiente, e chuta. Conceito de estudo da esfera privada e nada de esfera pública. De ver a administração como uma cláusula, uma corporation. Ela tem que responder de uma forma com menos custos e dar mais trabalho. Então, começa-se um novo perfil de administração. E é a Emenda Constitucional nº 19, que vai colocar esse conceito de eficiência, vai desembocar no Emenda Constitucional nº 20, de 98, que vai fazer a reforma da previdência. E ali o embate já é grande, no sentido de que é preciso que haja um regime só. Um regime só para todos os trabalhadores. Para os da iniciativa privada e para os do setor público. Que é uma excrescência. E aí a mídia faz um carrossel. Quer dizer, todos os dias nós temos, em português, jornais, naquela época, se vocês se lembrarem, da Emenda Constitucional nº 20, que vai fazer-se a reforma da previdência, era, todos os dias, demonizando o servidor público, dizendo que não tinha sentido que havia-se dois regimes, que tinha que haver um regime só, porque a classe trabalhadora deste país era uma só. E, portanto, ignorando a natureza da administração pública, o fim da administração pública, e tentando equalizar, não por cima, mas por baixo. E aí foi também uma coisa que sempre discutimos nos sindicatos da iniciativa privada, que era a necessidade de eles lastrearem vocês, de eles se porem ao lado de vocês, dos servidores públicos federais. No sentido de não dizer, ah, não, eles têm muita vantagem, então vamos equalizar, vamos para tudo igual. Não, o servidor, o trabalhador, naquela altura, ele teria, e eu sempre tive a tese, de que, não, nós queremos sim a igualdade, mas por cima, queremos a igualdade, de paridade, como estão os servidores públicos federais. Não essa questão de estabelecimento de fator previdenciário, não todas essas medidas que passaram na previdência social, e que abrem a porta, já, desde já, para que venha, mais tarde, já a Emenda Constitucional nº 41, já de 2003, já bem clara, no sentido de que é preciso, sim, que sejam estabelecidos dois regimes de previdência para o servidor público. A básica, que vai ser igual, o teto igual aos trabalhadores da iniciativa privada, e a complementar, que será custeada, paritariamente, pelo poder ao qual pertence o servidor, e pelo servidor. E isso começa a ser trabalhado com muita ênfase, com muita, com muita, todo o tempo a ser colocado em pauta. E, quem vai levar a cabo a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, é o Partido dos Trabalhadores. E foi muito interessante, quando eu estava a pesquisar para vocês, que a gente, normalmente, não lê o programa dos partidos durante as eleições. E, na verdade, no programa de reforma da previdência, no programa de governo, em 2002, do Lula, nos artigos 46 e 47, ele já propõe uma profunda reformulação na previdência, e tem como objetivo a criação de um sistema previdenciário básico, universal, compulsório, para todos os trabalhadores brasileiros do setor público e privado. Isto está no programa de governo do Partido dos Trabalhadores, e foi publicado em 2002. Esta ideia básica, de que tem que haver um sistema só, básico, que já veio do FHC, lembra-se que no tempo do FHC, nós tivemos uma discussão muito grande, que quando foi numa Constitucional nº 20, ele propunha, assim, que nós íamos ter uma previdência de três, cinco salários, básica, e tudo o mais seria para a previdência privada complementar. É óbvio que as reformas na previdência, na saúde, nos direitos sociais, são sempre reformas que levam a ampliar o espaço de investimento e a iniciativa privada. A questão da previdência complementar é um negócio da China, é um negócio fantástico, dá muito dinheiro para as seguradoras, e para os bancos. Vejam bem, o Banro Sul estava-se a pensar fazer que ele tivesse uma carteira de seguros. Foi barrada. Foi barrada para quem? Foi barrada porque eles não querem que um banco ligado à iniciativa pública, ao setor público, vá disputar coronavírus de mercado, que é um dos principais filhões do sistema capitalista. Então, esta questão da previdência complementar pelo servidor público federal, é um filhão disputadíssimo. tanto é disputadíssimo, que quando o Lula assume e ganha a eleição, ele faz aquela carta que vocês todos se lembram, a carta de Brasília, de 22 de fevereiro de 2003, onde ele já cita, onde ele já cita a necessidade de que, no entanto, os regimes próprios dos segredores públicos tenham um elevado grau de desequilíbrio, isto está na carta de Brasília, e em todos os entes federados, o que compromete a gestão orçamentária de políticas sociais e investimentos no curto, médio e longo prazo. Os regimes próprios têm autoassustentação inferior a 50% na União, nos Estados e na maioria dos municípios. Então, ele já coloca na carta de Brasília que vai investir forte e feio nessa questão do regime único e na questão da previdência complementar para o servidor público. Na carta que foi enviada em 28 de fevereiro à primeira carta ao FMI, o Governo de Lula inclui um ponto como o seguinte teor, o Governo deseja aumentar a equidade do sistema previdenciário, além de reforçar as condições de sustentabilidade de longo prazo das bases financeiras. Mais adiante, ele diz, a regulamentação da apresentadoria complementar para o setor público continua entre as prioridades do Governo e fará parte das reformas da previdência. O compromisso com as reformas indica claramente que o Governo Lula, além de Irveiro, é o gestor assumido da fase atual da agenda previdenciária. A agenda previdenciária continua em pauta. O que eu quis colocar para vocês é que não é novidade e que o que acontece em sindicatos e em categorias que não tem a discussão no cotidiano, que aquilo ali não é uma preocupação, não é uma angústia. É que às vezes, por exemplo, quando uma desgraça acontece, por exemplo, uma relação entre o homem e o Manuel, um dia um chega para o outro e diz assim, pô, não dá, não devemos continuar, vai acabar. Claro que aquilo ali teve muitos indícios que aquilo ia acabar, mas a gente não quis ver. A previdência da previdência complementar do servidor público, é a mesma coisa. Os indícios, todos os barcos, todos os tijolos para construir a lei 12.618 de abril de 2012, ela estava dada lá desde os anos 90. Ela já vinha sendo retirada, ela já fazia parte das emendas 19, das emendas de Constituição 19, da 20, da 41. Isso era uma questão de tempo, era uma bomba relógio. Só que nós continuávamos naquele lão como avestruz, punha a cabeça debaixo da areia, não está aí em cima de nós, não se realizou, não se formalizou, então não é problema nosso. Então nós chegamos à fase atual, que é agora a que nos encontramos, que é a vossa previdência para aqueles que entraram para o serviço público a partir de 13 de fevereiro de 2013, então as pessoas que entraram para o serviço público a partir dessa data, elas têm direito neste momento ao teto de previdência de 4.690 reais e se quiserem oferir mais do que esses 4.690 reais, terão que aderir no vosso caso à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Judiciário, FUNS-PREP-JUD. Se não o fizeram, eles têm garantido o teto da previdência. Esse teto da previdência para vocês não sofrerá qualquer fator previdenciário, isso é a única coisa para consular vocês, não terá fator previdenciário que também para a iniciativa privada, agora com a fórmula 8595, que já é a vossa fórmula, porque vocês com a Emenda Constitucional nº 41, já tiveram que ter mulher 55 anos, homem 60, 30 anos de contribuição mulher 35 anos, então vocês já têm a fórmula 8595. Foi exportada a vossa fórmula 8595 para a iniciativa privada. Então, se o indivíduo entra agora, entrou a partir dessa data para o serviço público, ele tem que aderir a este sistema previdenciário, enquanto nós, aqui reunidos e reunidos a nível nacional, não tivéssemos uma proposta consistente, propositiva e que possa passar no Congresso de voltarmos a ter uma previdência mais digna e voltarmos a ter a paridade, que foi quebrada na Emenda Constitucional nº 19. Lá atrás ela tinha sido quebrada a paridade e a gente, tudo são sinais, a gente não se dá conta, nada plantado por acaso, tudo é a plataforma necessária para que depois o pesadelo se instale e o pesadelo vinha se construir e se instalou então com a Lei 12.618. A Lei 12.618 ela, para o Judiciário, é para todas as carreiras, para todos os operadores, incluso na vossa categoria é sempre uma coisa, eu estava falando com o Cristiano, tem características da vossa categoria distintas de outras categorias. Por exemplo, a categoria do Judiciário neste momento dizia para o Cristiano é uma categoria invisível. Com a instituição da informatização da justiça vocês deixaram de existir, vocês não existem, ninguém os vê, a sociedade não os vê, nem, vocês se trataram completamente, os utentes da justiça não vêm vocês, os utentes da saúde vêm, vocês não, vocês se tornaram invisíveis, então só há um discurso da mídia que vos demoniza e vocês não têm nenhum rosto, não existem, muitos até ficam em casa a produzir, então a coisa complicou muito com a informatização dos vínculos das vossas lutas com a sociedade, a sociedade cada vez está mais longe do que vocês para estabelecer laços de solidariedade, provavelmente vocês sentiram isso nesta última greve, mais longe, a sociedade está sempre sendo torpediada pela mídia e vocês aparecem ali, estão ali, mas todo mundo já nem vos conhece, inclusive os outros são para Deus, os advogados e tudo, desumanizou a Justiça Federal, ela já era desumanizada, com esses julgamentos em massa, quase súmulas vinculantes para tudo, vocês já não tinham, a Justiça do Trabalho não, ela ainda tem audiência, muita audiência, então o trabalhador tem que se deslocar, tem que ir lá, agora vocês da Justiça Federal não, vocês têm poucas audiências, muita matéria de direito e quase tudo uniformizado, então é uma coisa muito, muito complicada, é um trabalho exausto, vocês têm cada vez mais trabalho e isso não é visto, e o que não é visto não existe, então também isso faz que enfraquece com que a vossa luta agora neste momento contra este sistema previdenciário que está instaurado, seja uma coisa assim, um discurso que nem, vou dizer assim uma expressão, nem me dá bola, problema deles, tem muitos privilégios, entre aspas, isto é o discurso da mídia, e vocês não têm como desbloquear esse discurso porque vocês só aparecem ali na porta uma greve, porque fora da greve a gente não lhes vê, vocês estão invisíveis, então isso é uma coisa muito complicada na luta de hoje. A lei 12.618, eu estava a falar com vocês aqui no início, com os que estavam ali, ela é uma lei, eu vou dizer que neste momento é uma inevitabilidade, então para as direções sindicais, vocês estão em brete, é uma coisa má, é uma quebra de direitos sem tamanho, mas, o que fazer? Vamos dizer para os novos servidores que não entrem na formação? Vamos deixar os novos servidores só com o teto? Vamos ter que, sim, eu acho, que fazer seminários como este, colocar para eles o que é que é a 12.618, o que é que ela tem, o que é que ela dá e o que é que ela tem de negativo? Até porque eu estava dizendo para o Cristiano que neste momento a FUNCEPREP já está a funcionar, no Poder Judiciário ocorreram até novembro de 2014, 3.963 posses, das quais 2.467 foram de novos servidores, tendo que 1.009, 40,9% aderiam ao plano de previdência complementar. E atualmente o património da FUNCEPREPJUD é de 28,5 milhões, sem 3,6 milhões do plano de benefícios e o restante à parte das patrocinadoras. No total, que são os tribunais do Poder Judiciário Federal, todos os remos do Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público, as patrocinadoras de vocês já subscrevam o capital. Portanto, ela já tem assistência jurídica, já está a funcionar e já tem, inclusive, participantes, 1.009 participantes. Então, quer dizer, não dá para a gente e não dá para a gente dizer assim, ela não existe, ela existe. E ela existe e ela tem muitos problemas. O principal problema que eu quero falar para vocês, que é algo extremamente grave e que a forma que eles propuseram não resolve o problema, é que vocês sabem, uma previdência privada complementar, não vou dizer privada porque ela não tem direito privado, esta vossa, como as outras, é assim, vocês, os que são até fevereiro de 2013, o vosso regime se caracteriza pelo regime de repartição. Entra o dinheiro da vossa alíquota e vocês recebem todos igual, em conformidade com a forma de cálculo que a partir da União Constitucional no Mercado de 20 também, vocês têm uma média salarial a partir de julho de 1994, novamente. E outros, ainda que vem do passado, a última remuneração. Mas essa aí já é muito pouca gente. Então, aqui acontece o seguinte, que na previdência complementar, não é regime de repartição, é regime de capitalização. O que é regime de capitalização? Você vai, e a contribuição de vocês é definida e o benefício não é definido. O benefício de vocês lá, depois que vocês contribuíram 30 anos ou 35, vai ser a rentabilidade daquele capital que vocês aportaram e a patrocinadora de vocês, em igual circunstâncias, sujeito às as exignações permanentes do mercado financeiro, porque são muitas exignações, sujeita a como tivemos aéreos, a como tivemos outras experiências até a nível internacional, de maus investimentos, como por exemplo o Apostalis, que tinha feito investimento lá nos Estados Unidos em bancos que não ofreciam confiabilidade, no com aquele Madoff, até isso acontece, porque há possibilidade de os fundos de providência complementar brasileiros poderem investir recursos no mercado internacional financeiro, então há muitos riscos nessa forma como vai ser feita a capitalização dos recursos que cada um aportar, porque é um regime de capitalização, se um regime de capitalização ele vai gerar uma desigualdade profunda entre homens e mulheres, porquê? Porque nós mulheres no serviço público, nós trabalhamos e contribuímos 30 anos e nos podemos aposentar aos 55 e os homens trabalham 35 e se aposentam aos 100. Hoje, pelo regime anterior, aqueles que não estão submetidos ao regime de previdência complementar, a mulher e o homem se aposentam com o mesmo valor, mas os que entrarem para este sistema de previdência da 12.618, a mulher receberá bem menos porque ela contribuiu menos tempo e, portanto, e mais, ela vai viver mais tempo, então, como nós temos uma maior longevidade, o nosso futuro de verguinhas vai ser muito complicado, porque, quando chegar lá na ponta, vai ser uma mexeria, desculpe a expressão, que vai receber, porque aquilo ali vai ser definido no tempo. Eu vou colocar para vocês que há um mecanismo aqui que está previsto, mas que também sofre de fragilidade, não lhe dá garantias e que estes pontos que eu estou agora abordando com vocês, isto se é uma pauta para gruta, isto tem que ser modificado na lei, porque vai causar enormes problemas e fere o princípio da igualdade do serviço público, porque é assim, a lei vocês podem consultar, vocês leem a lei, então está estabelecido, e como vocês sabem que é regime de capitalização, então não tem como uma mulher contribuir mais o tempo que o homem contribui, então vou ser mulher, aquela coisa assim, a luta é como uma roda, a gente avança e a gente recua, quer dizer, estamos sempre a trabalhar no princípio da igualdade e o princípio da igualdade está sempre permanentemente a ser ultrajado, aqui na 12.618 é um ultraje, então do ponto de vista da luta sindical, das mulheres no movimento da luta sindical, das servidoras públicas, isto aqui é um ponto de honra, isto tem que ser mudado, nós temos que encaminhar um projeto de lei, uma alteração, quanto antes para que a forma de cálculo da previdência complementar da servidora pública federal não seja feito em cima do tempo de contribuição da sua idade, tem que haver um mecanismo mais apurado que aquilo que eu vou falar porque eles criaram também um fundo compensatório, mas o fundo compensatório tal como ele está estabelecido não me dá garantias analisando ele, não me dá garantias de que ele vai dar essa igualdade, a partida não está respeitada a igualdade, então a minha palestra e as minhas observações mais niveladas vocês vão ter no vosso site leiam com atenção porque não tem como vai ser a mulher que vai ganhar menos, vai viver muito e significa provavelmente quando 20 anos que ela não vai ter nada no fundo para receber e ela vai receber só o benefício da previdência social, o teto, porque não é a previdência social que vai pagar para ela, então na verdade é muito grave, outra característica a imprevisibilidade do valor do benefício, porque a imprevisibilidade do valor do benefício está conectado com aquilo que eu disse para vocês anteriormente, o valor do benefício que vocês vão receber vai depender da rentabilidade do vosso fundo no mercado financeiro, portanto é um benefício de contribuição definida, qual é a contribuição? É 7,5 ou 8,5 que vocês vão contribuir e por outro lado o vosso poder judiciário contribui com igual à alíquota, a máxima vai ser 8,5 sendo que também do ponto de vista do 8,5 sofre de inconstitucionalidade esse 8,5 porque vocês viram na nossa história hoje já que o fundo de previdência complementar aqui do Estado prevê uma alíquota de 7,5 e sabe que a 7,5 que estava prevista em lei e o executivo aumentou para vocês federais para 8,5 mas o mecanismo legal da aprovação desse 8,5 não observou o rito necessário do ponto de vista legal então nós consideramos que o 8,5 pode ser contestado também porque não observou o rito de aprovação que deveria ser no outro e não o que foi observado não de iniciativa do poder executivo teria que ser por via de lei ordinária portanto as mulheres receberão menos que os homens no regime da província complementar assim ó vai receber menos e não só as mulheres vão receber menos quem vai receber menos além das mulheres vai receber menos além das mulheres aqueles servidores que têm a produção do tempo de contribuição em função da sua atividade que fazem atividades perigosas que são os professores do ensino básico do infantil eles têm 25 anos os que estão em sala de aula 25 anos eles têm 25 anos e também os polícias federais rodoviários federais essa gente também é 25 anos eles não trabalham eles têm aposentadoria especial então esses ainda vão receber menos que as mulheres e também se criou recentemente aquela lei da aposentadoria para os portadores de deficiência que também sofrem na produção do tempo de trabalho e têm portanto aposentadoria dependendo da sua deficiência de 5 anos a menos ou de 10 anos a menos e esses também receberão menos então mulher deficiente e trabalhador do serviço federal público federal que trabalha atividades que têm redução de tempo em função da atividade que eles desempenham então isso aí é uma coisa muito complicada por outro lado nós estamos também com muito problema esta lei nos coloca muitas indagações em relação a nossos deponentes e em relação à apresentadoria por um vale intenso porque hoje vocês segundo o regime jurídico único se vocês têm uma daquelas doenças que estão estabelecidas no regime jurídico único vocês têm problemas integrais e inclusive muitas vezes nós entramos na justiça e forçamos e dizemos com razão que aquela lista de doenças do regime jurídico único ela não é testativa ela é exemplificativa e temos conseguido que outras doenças também sejam cobertas pela totalidade dos preventos em caso de invalidez neste caso nós não temos nenhuma garantia de que o indivíduo que venha a sofrer de aposentadoria por invalidez ou venha a falecer os seus deponentes têm o direito a uma contribuição com depriminação digno porque provavelmente ele contribui muito pouco então ele também não tem fundo para que esse fundo respalde a diferença entre o teto da previdência e aquilo que ele ganhava então que a qualidade de vida de facto fica muito 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 reduzida isso aí também a gente está bem preocupados em relação a essas questões o risco da cobertura em caso de invalidez pode ser irrisória pode ser uma coisa muito pequena porque se de facto está muito pouco lá do capital então a coisa é muito grave outra coisa muito importante que já está embutido naquilo que eu vos disse não existe vitalicidade esgotar o fundo para a complementação então quer dizer não há vitalicidade porque aquilo depende das reservas que se coloca lá é óbvio gente que para que o nosso fundo seja mais gordo é necessário que o o trabalhador possa o servidor possa contribuir mais que oito e meio sendo que se ele contribuir mais que oito e meio a patrocinadora só contribuirá os oito e meio além dos oito e meio dos dezesseis que será dezesseis a patrocinadora não vai pagar a mais então se o servidor quiser trabalhar quiser ter um fundo mais gordo ele terá que contribuir com uma alíquota maior que os oito e meio se o servidor já tem mais idade por exemplo na mesma vez que faz concurso com 50 anos para mim não é um negócio de entrar no fundo de previdência vai ser uma alíquota muito grande porque quanto mais tempo quanto mais tempo contribuir melhor será o fundo do complementar quanto menos tempo contribuir para que o fundo dele seja bem ele tem que ter uma contribuição por menos muito alta por exemplo se um trabalhador com 25 anos entrar no fundo de previdência complementar ele pode ter uma alíquota de contribuição acima dos oito e meio que pode variar pode ser três mil pode ser quatro mil e isso vai respaldar lá na frente agora que entrar com 50 para ter alguma coisa com substância ele vai ter que entrar logo numa alíquota muito alta e tem que contribuir muito alto o que vai reduzir muito o salário dele porque ele vai pagar uns 12% lá sobre o base o que vai pagar mais aquela alíquota dele então a coisa o salário o salário reduz muito então nós temos perdas salariais muito grandes em função da instituição do fundo de previdência complementar aquilo que eu vos disse que no meu entendimento a questão da inconstitucionalidade da alivação da alíquota massa de oito e meio que não que não poderia ter sido aumentada de sete e meio oito e meio pelo mecanismo que foi porque a constituição no parágrafo 15 do artigo 40 reserva ao poder executivo a iniciativa de lei instituidora do regime de evidência complementar e todas as despesas que sejam toda a proposição de despesa que seja dos projetos de iniciativa exclusiva da presidente ela não pode porque ela afronta tem que ser por porta do congresso então esta lei também sofre de inconstitucionalidade em relação à alíquota dos oito e meio e outra coisa muito grave é a natureza da fundação de vocês e do executivo do município que é uma entidade de direito privado isso aí é uma operação gente isso aí é uma operação eles diziam assim a fundação terá natureza pública mas será regida pelo regime da previdência privada complementar que é a lei 108-109 de 2001 que rege a previdência complementar o que significa que todos os problemas que vocês tiverem com o vosso fundo de previdência complementar será analisado será julgado pela justiça estadual porque é uma entidade de direito privado coloca entre outros problemas bem para já nós achamos também inconstitucional já que o artigo 40 também aponta no sentido que tem a ter natureza pública e também deve ser regido por normas de natureza também pública e não seja uma entidade de direito privado isso aí gente é uma coisa muito grave porque nos dizia assim a previdência está muito mal está muito mal a previdência de servidor público então gente nós vamos alocar recursos do servidor público do tesouro porque eles vão entrar com 7,5 8,5 para quê? para especular no mercado financeiro quer dizer o dinheiro porque ela é uma entidade de direito privado então ela vai aplicar as reservas financeiras dela aonde? no mercado financeiro vai resolver o problema de quem? mais uma vez do capital financeiro vai prejudicar mais uma vez quem? o servidor e por quê? porque veja bem essa equação que eles colocam vamos aliviar as contas vamos aliviar as contas da União na matéria da previdência isso é uma balela porque eles tiram o dinheiro do cofre do tesouro passam o dinheiro para o setor financeiro para a especulação e como nós temos no vosso sistema um sistema de repartição os aposentados hoje se alimentam das contribuições de vocês só que as contribuições daqueles que entraram a partir de fevereiro de 2013 só até 4.690 é que entra para os cofres da União a partir dali não então o regime de repartição vai para o nó porque veja bem nós vamos ter uma carga com os inativos tremenda e não vamos ter aquela solidariedade que existe entre o servidor público ativo e o inativo acabou e aí sim eles vão fazer todo um terror vão dizer bah não temos dinheiro acabou o dinheiro claro eles não fazem concurso público e eles tudo que é acima de 4.690 isso parta um processo financeiro privado então nós vamos dar o nó na vossa previdência nós vamos ter um descalabro entre a folha dos inativos e as contribuições dos ativos é uma coisa escandalosa essa história e ela é a lapalice não é preciso fazer muita abstração para vocês verem que não existe mais acabou não tem mais não entra dinheiro não entra dinheiro só sai só sai para os aposentados e para vocês aqueles que entraram antes de fevereiro de 2013 então isso é muito grave gente é muito grave isso se constitui inclusive um grave risco para os servidores atuais porque esse terror daqui a pouco tipo vantou Raus Pierre isso vai começar a cair em cima da cabeça de vocês porque eles vão dizer está uma crise muito grande porque veja bem só sai dinheiro não entra eu acho interessantíssimo essa relação do poder eu estava dizendo para o Cristiano que eu sou narco-sindicalista então o poder sempre é uma coisa que eu medito muito sobre o poder talvez nós as crises sejamos apaixonados no reverso do poder o poder faz parte da nossa preocupação então o poder é muito interessante ele cria a condição para punir ele altera o sistema previdenciário para depois dizer assim não, mas a culpa é de vocês mas o poder é que vem com o chicote para tirar o direito e ele é que criou uma situação de desequilíbrio para depois dizer que existiu o desequilíbrio ele tem que ainda reduzir mais direito quer dizer é um ciclo vicioso do qual nós só conseguimos sair se a gente desmontar esse mecanismo e a gente nas nossas pautas de greve colocar também essa insurgência em relação a esses mecanismos que fazem do servidor quase um anão da inteligência porque aquilo ali é dizer assim olha este é muito bom mas é muito bom para quem? para nós não e cria um problema muito grave outra questão que tem a ver com aquilo que eu digo que é a persistência do déficit previdenciário como vos disse vai continuar e vai aumentar porque este mecanismo da previdência complementar não vai drenar mais recursos para nós sanear a previdência dos servidores públicos federais a previdência dos servidores públicos federais como eu disse no início é uma das previdências que sofre da maior falta de transparência foi muito interessante Thomas Piquiti teve aqui no Brasil fez um livro bem interessante uma análise bem interessante sobre a questão do capital e ele disse o país que onde ele teve maior dificuldade e aliás nem teve acesso a qualquer dado do ponto de vista das receitas na receita federal foi o Brasil o Brasil não disponibilizou nenhum dado sobre a questão dos impostos e do reprimimento dos impostos dos ricos nenhum dado como nós não temos nenhum dado servidores públicos federais sobre a nossa própria previdência é só assim os números que não se justificam eles vêm de onde aqueles números se até em 1993 não havia contribuição se não houve transferência do que se verteu para o INSS até 88 e se não se foi criado um fundo próprio onde todos os recursos que são recolhidos da nossa folga para a previdência é colocado se entra tudo no bolo geral e se do bolo geral não nos dão os dados não temos acesso então quer dizer essa questão da persistência do déficit previdenciário nós devemos desmontar no sentido protocolar que nós queremos sim que seja formado esse fundo de previdência onde são recolhidas as contribuições de vocês daqueles que ainda estão até fevereiro de 2013 e aquelas que são recolhidas sobre os 4.690 então é fundamental nós insistirmos nessa necessidade de independência dos recursos de vocês para a previdência para o pagamento das vossas aposentadorias do bolo geral do orçamento do tesouro então na verdade grosso modo porque o meu tempo está se esgotando já fui avisada grosso modo a lei 12.618 não resolve os problemas que o próprio poder coloca que é resolver o problema do déficit da previdência não resolve de modo nenhum nem melhora a condição do servidor público federal e é muito interessante porque nós devemos até desmistificar cada concurso que se abre ainda no domingo teve concurso para as instâncias federais as pessoas se esgatam quase se pesoteiam também um jogo para entrar no serviço público que não fazem ideia de que vão entrar para um serviço que vai garantir quase tanto quanto quanto o Egraciense quanto o Tribunal de Abertura o único reduto que ainda nos resta e óleo que relativamente já diminuiu porque era a estabilidade não tomou nada o que é que a gente vai fazer paridade não existe o teto é da previdência então o que é que a gente tem mas o devido que faz concurso eu acho que até nos dias de concurso o sindicato devia fazer um trabalho no sentido de desmistificar essa carreira maravilhosa entre aspas de ser servidor público federal porque imagino não sei para quê porque ela está se esgatanhando porque ela trata a previdência é isso que ela está se esgatanhando ela não se esgatando é uma manada porque de resto a estabilidade ela já está muito relativizada inclusive por exemplo o direito de greve está tudo relativizado não conseguimos conquistar o direito de greve não conseguimos a negociação coletiva nós não conseguimos nada nós só perdemos e a população se divide entre aqueles desesperados que deixam de viver e ficam a trabalhar a estudar para concurso para concurso para concurso que isso aí é uma fonte de melóis e depressões para depois o indivíduo coitado lá no final ele pode chegar e é onde ele chega ele não vai chegar na Bélgica ele vai chegar na Ilha então o que dizer é um absurdo então de par com essa nossa discussão sobre a previdência cumprimentada do servidor público federal nós temos que desmistificar essa maravilhosa condição de ser servidor público federal porque através deste novo instituto desta nova configuração que nós vamos dizer quem somos nós não somos mais aquilo que está imaginado como aquilo então na vossa luta do dia a dia eu apelo para vocês que o imaginário coletivo desta nação tenha clareza e fique certa do que o servidor público federal nada mais é aquilo que nos anos 90 já se plantava e já se queria um trabalhador igual ao do regime geral pouco mais que isso muito obrigado obrigado Rarulinda a gente quer até pedir desculpas a todos os presentes a gente vai fazer uma troca na mesa por conta da reunião que o Cristiano e demais companheiros da comissão responsável por negociar junto a administração TRF vão ter agora aqui no prédio ao lado para justamente tratar da questão do corte de ponto que é um tema que a Marilinda acabou abordando aqui no final bom pessoal a gente vai abrir então de ouvida da Joelho para nos ajudar a colher as inscrições a gente vai dar então 3 minutos para cada cada colega se manifestar aí ao longo das inscrições a gente avalia a necessidade de ampliação e de encerramento das inscrições ok então aberto espaço para perguntas eu já leio primeiro inscrito depois Leandro Pires convém falar no microfone porque o evento está sendo transmitido eu vou virar para a câmera alô 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 não está ligado alô está está ouvindo bem aí sim alô alô dá uma batidinha só para ver ah tá tá baixinho vai sair na transmissão está escutando então tá então vamos lá bom grande prazer estar aqui com meus companheiros de luta né meus companheiros grevistas que estamos lutando mais uma vez contra uma política de reajuste zero né um governo capitalista neoliberal na sua essência na sua proposta que está aí colocado né que nos vendeu uma esperança muito grande né mas é a vida mas assim também caminhamos nós servidores públicos a Barilinda faz a Barilinda a gente conhece já uns 30 anos desde o tempo da SEDESF da nossa coordenação de servidores federais aqui do Rio Grande do Sul em que nós tínhamos uma militância guerrida Zé Campos falecido Joel não é o Giuseppe Jorge Patrício a Silvia a Nancy aquela turma toda que a gente se reunia sempre lá no Sindespreve embora a gente sendo de partidos diferentes nós comungávamos de uma unidade intensa né o que hoje já não se vê já não se vê né dentro do nosso movimento é uma dificuldade muito grande de unidade entre nós mas isso é a vida mas quero dizer para ti Marilinda que a tua explanação ela é a de sempre perfeita maravilhosa o problema é a essência do pensamento político despolitizado da minha categoria a maioria pensa que é capitalista o problema é esse quando nós fizemos a luta contra a reforma da previdência nós tivemos uma luta incipiente uma luta pequena né hoje mesmo aqui olha esse auditório essa categoria ela pensa que o patrão resolve os problemas dela porque dá FCs e CJs eles pensam que as FCs e CJs são dos administradores dos tribunais elas são do povo elas são dinheiro público e nós temos essa dificuldade imensa de fazer o debate real porque se imaginam capitalistas imaginam que nada vai acontecer com eles porque o patrão está do lado isso é a minha maioria não se engane vão dizer amanhã ou depois ah o alô foi lá para atacar cadê o irmão vim dizer a verdade a verdade nossa é que nós tínhamos que ter uma intensa mobilização em relação a isso porque eu não posso admitir eu sendo um servidor de carreira que fez o mesmo concurso que o companheiro aqui do meu lado fez ou do Rafael que vem numa previdência privada digamos que vem receber uma aposentadoria a metade ou nada sabe por que nada sabe por que nada porque vai para esses fundos picareta para essa picaretagem que vão sumir e vão levar o dinheiro de vocês e nunca mais vocês vão ver é isso que está preparado e essa lei é proposta por que Merylinda pelo meu governo e isso é que é o problema político e ideológico que nós estamos vivendo nesse país e essa questão é muito grave o que eu tinha que dizer para os meus companheiros em vez de pegar o 7,5, 8,5 e botar na picaretagem vamos fazer uma poupança vamos fazer uma cooperativa de crédito nós trabalhadores e vamos botar o dinheiro para render para nós e vamos acabar com essa palhaçada de ir para esses fundos e dizer não a essa porcaria e entrar para uma organização que nos dê a garantia real com o conselho de administração de trabalhadores e a gente vai boicotar isso acabar com isso na prática e lutar politicamente Rui, desculpa lutar politicamente para que seja fundo público porque não é possível rasgar a constituição todos os dias como estão rasgando hoje declarando ilegal uma greve que por omissão do próprio poder não é regulamentada primeira questão segunda questão o poder que não nos dá revisão geral de vencimentos que causa o problema ele pune os que já foram punidos pela não pela não recomposição salarial desculpa me estender Marilina meu respeito minhas homenagens a ti ao Rui e a companheira Eliana nossa companheira de luta obrigado viu ok obrigado próximo Leandro Pires depois a Ura três minutos Carilina depois boa tarde eu fiquei com uma dúvida a respeito da nossa previdência da nossa situação por exemplo a minha eu entrei em 2002 no serviço público no caso do Banrisul o TRE tem um entendimento administrativo que eu teria direito a paridade na aposentadoria eu estaria ali numa regra de transição que por exemplo para aposentadoria eu teria paridade mas para pensão não e para integralidade paridade aposentadoria pensão já é uma regra mista esse é o entendimento que está posto lá no TRE e é o que eu acredito isso está correto eu respondo agora ou não eu acho que respondo a Marilina então vai vai preferir responder de dois em dois a gente vai manter essa dinâmica que é a próxima depois a ele bem sobre o companheiro ali as observações que fez sobre a questão da proposição de uma cooperativa de crédito acho interessante acho bem importante sobre a questão da entidade de ser de direito público fundamental porque inclusive por ser de direito privado há uma coisa muito grave que eu não abordei que é o facto de que os trabalhadores que vão ser contratados por essa entidade são regidos pela CLT e não por concurso público ora a gente sempre acha e dá garantias ao servidor público de ter mais direitos mais estabilidade porque exercem funções que não podem ser sujeitas a tentações o servidor público tem que ser um indivíduo que fica com um vencimento digno que brinda de certo modo a qualquer tipo de assédio ou de corrupção ora estes funcionários da fundação de vocês que são contratados pelo CLT não nos oferecem garantias de que de facto vão ter garantias de que não vão se vender para o capital financeiro tanto mais que vão trabalhar permissivamente com o capital financeiro juntos lado a lado e vão ter mais solidariedade com esses patrões entre aspas do capital financeiro do que propriamente a categoria de que o patrão está ao lado não, vocês infelizmente não têm patrão ao lado porque o vosso patrão é invisível ele não se senta não existe a cooperação coletiva a negociação coletiva vocês estão em greve para negociar com quem se ele se apresentar para negociar com vocês mas eu não tenho para negociar quer dizer é uma invisibilidade também esse tal de patrão então o patrão não está ao lado o patrão é um fantasma e muito grave essa questão da divisão de servidores teremos servidores de servidores A, B e C três níveis de servidores os que entraram até 2013 os que entraram antes de 2013 os que entraram em 2013 até 2013 os que entraram em 2013 vai conviver o serviço público com diferentes níveis de regimes de servidores vai quebrar o princípio de solidariedade e de luta entre os servidores porque aqueles que ganham menos e que entraram agora não vão sentir tanta solidariedade porque aqueles que ganham mais e têm a paridade e eles não têm isso é da natureza humana é como que nas empresas a terceirização na terceirização contratam terceirizados que vão conviver com os trabalhadores que têm um regime de trabalho mesmo dentro da CLT mais qualificado e estabilidade e o que é que vai acontecer que não se consegue fazer greves por exemplo no setor privado porque os terceirizados não vão aderir à greve e por outro lado a categoria não consegue também ter um número suficiente de trabalhadores para lastrear a luta eu também quero aproveitar que outra categoria muito prejudicada que eu acho que não tem simpatia eles serem prejudicados é as categorias que incluem as categorias típicas de Estado que vai ser os magistrados que vai ser o Ministério Público eles que têm salários mais altos o sistema de previdência complementar para eles não vai garantir que eles tenham um rendimento tão próximo quanto porque eles só vão poder contribuir 8,5 sobre aquilo que exceder o teto e não mais do que isso se for mais do que isso entrará muito na algebra deles portanto além das mulheres e daquelas servidores que têm regimes com menos tempo de trabalho a outra categoria a outra ponta do servidor público federal que vai ser prejudicado entre aspas é de facto as carreiras típicas de Estado em relação à sua questão que entrou em 2002 sim a paridade existe para si ela está garantida a pensão não porque com a emenda constitucional número 20 já ficou estabelecido que a pensão será calculada já vem desde lá é o teto e o que exceder o teto a viúva no caso do Estado que não há igualdade por exemplo uma juíza que contribui para a previdência e o marido não ganha só se demonstrar que tem doença ou que tem condição económica precária o IP não dá para o homem o direito à pensão da mulher mas no vosso caso vocês não então o pensionista ou a pensionista vai receber no teu caso 70% daquilo que exceder o teto e incidirá sobre isso os 11% de contribuição também do que exceder eu acho que o regime que agora está instalado combinado que se passar a PEC dos 75 só vai ser vendido no serviço público porque assim vocês estão cheios de pendricados também quer dizer quando o indivíduo vai se apresentar além de tudo ou toda não ter a paridade a paridade está relativizada e já está relativizada porque é que está relativizada porque não entram os pendricados de vocês não entram os adicionais de vocês então por exemplo eu tenho gente assim no síndice breve que está a trabalhar já que é um caco vai continuar a trabalhar porque se deixar de trabalhar diz mal eu perco 1500 eu perco 2000 claro porque só vai ter o básico e as pessoas não querem se apresentar a paridade não é muito que é bom rapaz não existe então o problema é que nós vamos ter uma gerontocracia no serviço público vai aparecer uma União Soviética só velhos no aparelho de estado ok Leandro se inscreve de novo é isso? a gente bota o final então Leandro segunda inscrição então nós temos inscritos além do Leandro em segunda fala a Ilha a Léo também se inscreveu em segunda fala nós temos a Ilha depois o Marcelo Calini e depois o Zé Oliveira formar mais um bloco Rafael também se inscreve em primeira fala fazer um bloco com os quatro então sim aí a gente então tá doutora boa tarde é um quadro bem negro que a gente está vendo pintado na nossa frente o futuro desse país eu já sou aposentada ainda peguei os benefícios não são privilégios são benefícios porque eram legais e justos principalmente eu andei lendo o estatuto do FUNPRESP me assustei bastante é complicado a leitura é complicado os conceitos as abreviações que eles usam e tudo mais mas me chamou bastante atenção o artigo 21 que nós que houve um comentário rápido aí em relação ao benefício então o benefício de aposentadoria no parágrafo primeiro diz o seguinte ele é por prazo certo calculado pela expectativa de sobrevivência do participante que vai considerar a tábua de mortalidade geral segregada por sexo eu queria assim me esclarecer em relação a isso me pareceu que depois de um que passar daquela idade da média de longevidade do participante do mulher o homem acaba o fundo acaba o benefício essa é a minha dúvida e estou bastante assustada com esses fundos que nós temos hoje em dia no país que a FUNCEF e o Postales a FUNCEF teve prejuízo enorme agora e que estão cobrando dos participantes eu acho dos beneficiários isso é grave e para que isso não aconteça com o FUNPRESP o que pode ser feito deve haver uma fiscalização tem como haver uma controladoria uma auditoria para que não aconteça com o poder servidor do poder judiciário esse tipo de fraude porque para mim é fraude é má administração eu sei que a FUNCEF participou daquela empresa que foi formada para construir plataformas da Petrobras então me parece que é má gestão para não dizer alguma coisa mais grave era isso obrigado e próximo Marcelo Calini três minutos boa tarde infelizmente eu não pude acompanhar toda a apresentação mas eu me inscrevi mais pelas intervenções porque intervenção do Alain basicamente você vai falar depois a intervenção que parece ser radical na forma no conteúdo é aceitar a reforma da Previdência porque o nosso problema não é se o fundo é público ou não é e nem se ele vai ser bem gerido se é esse o problema as as empresas de rating antes da quebradeira de 2008 deram a nota máxima na véspera da quebradeira então o nosso sistema capitalista não tem porto seguro lamento mesmo que seja um fundo seja lá de que nome for não tem garantia é esse o fato e nós temos que encarar que é esse o problema então não se trata de quem gerir nem quem vai fiscalizar vamos entender o que é a situação que nós estamos entrando a política hoje que passa por todos os países não vamos longe ontem na assembleia legislativa numa assembleia vazia votou o fim da previdência dos servidores públicos estaduais é disso que se trata então não estou eu não estou procurando bons gestores a nossa posição tem que ser lutar para a volta da da paridade da integralidade e não é verdade que a gente teve uma luta pífia não é verdade eu participei de passetas com mais de 80 mil trabalhadores se isso é pífio lamento eu não sei onde estava nesse dia porque se a gente ainda tem algum direito desde que estão aposentados já que estão na viagem de aposentar é porque nós lutamos porque o projeto era passar a faca em todo mundo então não dá para falsificar a história e apresentar uma saída falsa falsa porque não tem nenhuma garantia basta ver o que acontece nos planos de austeridade do FMI que passa em todos os países inclusive no Brasil e sobre a questão de idade queria falar rapidamente tem um fato grave esse negócio da idade é verdade e a solução que o governo deu no último pacote foi pior dos mundos porque as pessoas ficavam trabalhando para ganhar o prêmio aquele de permanência o abono de permanência e quando o governo tira o abono ele sinaliza que as pessoas tem que ir embora porque elas vão trabalhar de graça também e ao mesmo tempo que o governo corta os concursos quer dizer que ele vai esvaziar o serviço público essa gravidade esvaziar as pessoas vão sair principalmente nos ministérios nos setores que cresceram muito anterior a nós na Justiça Federal do Trabalho a gente teve uma expansão muito grande mas ainda muito recente tem jovens na nossa categoria mas em outros setores não então não tem falsa saída se não lutar para reconquistar os direitos que foram retirados Ok próximo Zé Oliveira Oi isso aqui está meio estranho não mas vai sair para quem está assistindo vai sair faz de conta que está falando não assim aliás saudar a Marilina fazer a gente se encontre pelos corredores aqui da Justiça mas a gente já teve eventos bastante debate passado sobre esse tema e acho que tem uma questão que eu queria primeiro é fato assim até falaste um pouco aí quando fala da diferença que talvez não tenhamos mais no serviço público em relação aos trabalhadores e assistindo à privada e aí acho que esse tema da Previdência que nós aqui em especial e também talvez em outros setores não aprofundamos eu acho que hoje também cada vez mais pode passar por uma discussão mais ampla que aliás tem alguns setores que colocam esse debate que a necessidade do debate da Previdência não deve ser porque de alguma forma está começando a se igualar mesmo ou está igual e como é que nós daí esse debate talvez seja necessário ser feito de maneira mais ampla envolvendo os servidores públicos mas também lá os trabalhadores de serviço privado e talvez com isso incluíva um movimento que realmente dê conta dos enfrentamentos que a gente tem que fazer com mais unidade não discutindo nós num canto os servidores públicos pensando que a gente tinha uma situação diferenciada que pouco a pouco foi sendo comida e destruída e como é que a gente hoje enfrenta esse debate de maneira que é um debate que eu acho que os trabalhadores no geral aprofundam um pouco e acho que é necessário a gente fazer até para a gente se preparar como acho que a gente não encarou de maneira preparada o debate quando a gente teve a reforma as reformas anteriores as reformas da Previdência feitas seja no governo Fernando Henrique ou no início do governo Lula então acho que isso é necessário até para a gente debater e ter uma posição mais clara porque nós em 2003 que concordo com a Aline a gente fez um movimento grande aqui em Porto Alegre para os servidores públicos mas efetivamente a gente a nossa bandeira era ser contra no todo acho que uma das dificuldades daquele movimento não que era o que nós defendíamos mesmo para a Previdência de maneira acumulada de maneira aprofundada no serviço público ou na Previdência como um todo dos trabalhadores então esse é um debate e um outro aspecto que você também falou no início porque nós temos um embrólio aí eu até acho que hoje aqui não sei se tem não não Pires também não é mais na verdade no debate anterior tinham colegas que entraram de 2000 o FUNPRESP e Judi entrou em vigor em outubro de 2013 então de lá para cá o servidor eu trabalho no Recurso Humanos do Tribunal servidores que entram no serviço público de lá para cá e entrando aqui ou é isso ou nada ou é a inclusão no FUNPRESP e o Judi ou nada ou recebe ou contribui sobre o teto e depois só para então a minha a questão de falar acho já de algumas coisas aí dos problemas para as mulheres tu falar eu queria uma questão também porque eu tenho visto muito que essa edição da alíquota também é um grande problema mas não no sentido de ela ser alta no sentido de ela ser em relação aos órgãos que poderiam contribuir com mais que estão limitados a 8,5 e o servidor até pode botar uma alíquota norma daí fica limitado é como o pessoal que trabalha nessa coisa de fundos entende que essa alíquota de 8,5 não dá conta de garantir com todas as ressalvas que tem que ser feitas sobre outras questões mas na verdade que 8,5 é uma coisa que lá na frente não vai garantir nada então como é que vai se fazer então essa coisa da alíquota acho que pontou algumas coisas que são mais problemáticas principalmente para essa galera que entra de 2013 para cá e que não tem outra alternativa pelo menos hoje fora a adesão ao FUNPRESP Ajude ok próximo Rafael aí depois a gente passa os próximos inscritos para o terceiro bloco boa tarde alô parabéns aí a direção do sindicato a escolha da painelista foi muito boa gostei muito da exposição da Marilinda em primeiro lugar eu acho que eu como servidor novo eu percebo que não se chegou no fundo do poço ainda o fundo do poço parece que é a extinção realmente das aposentadorias então o futuro que o capital espera para a gente é que a gente trabalhe até morrer esse é o objetivo que as administrações e o capital querem para o nosso futuro o futuro dos jovens e isso só se reverte com bastante luta mas a gente sabe como é difícil lutar hoje a gente está aqui no judiciário há 100 dias em greve e agora vem essa determinação de corte de ponto não é fácil gostei muito da exposição da Marilinda que traz um apanhado histórico que a reforma da previdência aqui no Brasil ela vem do serviço público vem desde o Collor e o Lula conseguiu promover uma reforma da previdência que talvez o FHC não conseguiu provavelmente porque conhece os sindicatos por dentro e tem seus representantes dentro dos sindicatos que tentam de alguma forma pôr muitas vezes panos quentes sobre a luta mas é eu trabalhei uma época nos Correios também e eu percebo que o FUNPRESP é o pior dos mundos porque é um fundo de direito privado mas com interesse político então ele é muito complicado para os trabalhadores isso é da margem vamos utilizar um termo mais coloquial é da margem para muita foca tru e quem vai ser penalizado vão ser os servidores quando tiverem velhinhos quando precisarem do apoio das suas contribuições anteriores eu trabalhei uma época nos Correios e a gente ficou sabendo que o Postales que é o Fundo de Previdência Complementar lá teve um roubo e obrigaram os trabalhadores a contribuírem até 25% do seu salário durante 15 anos para cobrir esse roubo e isso amanhã ou depois vai estar acontecendo aqui com a gente a gente não pode se enganar então a minha pergunta você é um pouco direto em Portugal acho que deve conhecer a realidade lá europeia perguntar como as coisas estão lá e segundo o que a gente pode fazer Marilinda o que a gente pode fazer para reverter esse quadro obrigado boa tarde posso responder bem eu vou começar ali por o companheiro que falou aquilo que dói a gente de que na verdade nós estar a analisar o que é que pode melhorar uma lei que está em vigor não passa nada mais do que uma atitude reformista e apesar de eu já ter passado dos 40 eu não vou fazer jus àquela máxima do Vili Berrante que dizia que aos 20 somos incendiários aos 40 somos bombeiros eu não sou uma bombeira e acho que a maioria daqui não é um bombeiro mas na verdade é assim esse discurso é um pouco perigoso porque temos uma realidade nós temos assim o conjunto o marco que é a ação a ação e a resistência isso é a moldura do nosso debate aqui e temos a pontualidade que é a situação que existe de facto concreta existe de facto concreto para o servidor porque nós estamos num sindicato que está debatendo a questão da previdência complementar uma lei em vigor de 12.618 que está em vigor desde fevereiro de 2013 que da vossa categoria já existem 1.009 participantes que tem que tem que tem um património de 28,5 milhões de reais que tem 48 que tem que as patrocinadoras já subscreveram a sua intervenção 3.600 milhões desde o plano de benefícios e o restante de apoio inicial quer dizer é uma concretude é uma realidade para o nosso servidor que entra a realidade dele é assim ele recebe o contra-cheque dele e ele já sabe que tem 4.690 o teto atual e que para se acontecer alguma coisa a ele se ele ficar inválido se ele morrer não vai ter outro valor se ele não tiver aderido esta fundação esse é um problema o problema de base que eu não abordei anteriormente e que tenho que abordar é que isto é de facto uma coisa de facto muito vou dizer muito violenta e muito insensível para o perfil da sociedade brasileira apostar na capacidade de afurro e poupança de uma sociedade que foi atirada nos braços do consumismo como nenhuma outra para uma categoria de classe média entre aspas que está com o cartão de crédito já para o lado de Marrakech com o consignado também sabe-se lá como e dizer assim ironicamente olha vocês querem ter um futuro melhor você tem uma fundação para fazer uma poupança para o futuro não existe uma cultura de poupança neste país depois ainda sai aqueles índices da poupança que é inferior à inflação o pessoal diz mas vale gastar do que poupar lá minha vinha vai até perder valor quer dizer tem o problema de base de que isto já está viciado porque nós não temos uma cultura de poupança está de facto numa encruzilhada sindicato nós aqui todos presentes porque nós não estamos recebendo de braços abertos esta lei ela tem defeitos nós estamos nós estamos fugindo mais possível de ser reformistas mas nós não podemos deixar o servidor que entrou sem um caminho se dissermos assim vamos resistir não entrem mas ele corre o risco de não ter nada para deixar além do teto da previdência então nessa encruzilhada é que eu me disponho e nós todos aqui provavelmente a refletir essa lei que nós recusamos mas que está aí em vigência então nessa medida aquela pergunta que a companheira fez sobre a questão de que há problema se a pessoa viver mais de não ter nada ao final não existe garantias eu explicitei que não existe garantias muito embora no regulamento seja previsto e na lei um fundo de cobertura de benefícios extraordinários mas esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários é abarca só a morte a invalidez e prevê este fundo a sobrevida ou o executamento das reservas constituídas em nome então neste fundo que nós precisamos de intervir de regulamentar melhor este fundo está previsto essa possibilidade de nós com uma criação de uma rúbrica a parte atuarialmente que parte do recurso que a pessoa contribui para a previdência para a complementação seja desviado para este fundo que será um fundo extraordinário para responder quando o outro se esgota mas é ainda uma abstração mas está previsto está previsto na lei 2618 está previsto então esse risco existe a alíquota do 8,5 não dá conta de qualquer modo o sindicato tem que protocolar custo que custar que nós queremos um estudo atuarial deste plano porque eu estou falando aqui isso é uma coisa que a gente não devia estar a falar sem estudo atuarial vocês têm que protocolar têm que pedir nós temos que pedir a um perito especializado que analise para que a gente possa corrigir de facto se aquilo corresponde e se aquilo tem algum fundamento e garantias não temos neste momento nós estamos falando lei pode ser uma coisa muito árdua e muito dura pode ser pura poesia porque se nós mantemos uma questão de previdência complementar o estudo atuarial e as garantias onde é que vai vir o dinheiro para pagar aquilo que eles estão dizendo que vão pagar estamos falando de poesia porque nada nos garantam mas não sabemos como é que eles articularam o fundo por exemplo tem uma fundação que é a GAP que é uma fundação que funciona como um plano de saúde para os servidores do Ministro da Saúde do INSS e que funciona também como plano de peculio que o servidor quando se aposenta recebe 20% daquele peculio que ele contribui a ela na vida e 80% se ele pode comer o mar ou se ele pode antecipar a mente a taba de expectativa de vida que a GAP fez é de 106 anos quer dizer que o realismo de 80 anos quando vai pedir o peculio dele tem um desejo de 40% vir a 44% então eu devido ainda ontem por exemplo um senhor que tinha que receber 135 mil recebeu 80 mil isto é uma fundação de previdência e de serviço público a taba de expectativa de vida de 106 anos sendo que só 1.57% da população brasileira até passa os 100 anos quer dizer de nós claro que o Centro da Justiça é uma causa abusiva é uma causa abusiva de uma fundação que só funciona para o serviço público sobre a questão da aumentidade e sobre a questão de Portugal bem como a questão da austeridade as quebras e as garantias constitucionais no meu país na França na Grécia na Irlanda elas têm sido quebradas sistematicamente paulatinamente na França assim se estabeleceu como tempo de contribuição 41 anos evolutivamente a chegar ao ano 2020 para 47 anos em Portugal 40 anos de contribuição foi preciso estugar o judiciário e acabaram com 66 comarcas pegaram aqueles todos e desceram para Lisboa as comarcas do interior ficaram todas vazias as aldeias ficaram sem justiça perto delas quer dizer quando vêm esses pontos de austeridade registionados pela Troika que lá é o Banco Central da FMI e o Banco Central e o Banco Central e o Bruxelas as garantias constitucionais vão para o brejo gente praticamente é uma coisa muito mais escandalosa que aqui aqui temos uma cultura maior de facto ter cláusulas péteras e de onde há mais lá a coisa mais complicada o Tribunal de Revisão Constitucional em Portugal é constituído por elementos por pessoas que são indicadas pelos próprios partidos então há sempre uma questão de mediação sobre a questão eu não abordei também a questão da portabilidade é possível disso quer dizer o indivíduo está num problema destes depois migra para o executivo ou migra para uma outra categoria mesmo para o setor privado e pode levar as contribuições desta fundação para a outra na questão do postados que você falou que tem a ver com a providência complementar é muito interessante quando as pessoas entraram para a Petros para o Postales para o FUNCEP para a Previ era garantido para elas o benefício definido elas contribuíam e quando se apresentavam pelo INSS elas tinham o direito a ganhar quando se ativos estivessem pois imagine-se só que nos últimos 10 anos todos os trabalhadores foram obrigados a migrar para o plano B e o plano B é o que está previsto para vocês a contribuição é definida mas o benefício é aquilo que render e aqueles que não aderiram e não migraram do plano é insustentável porque eles têm que pagar a parte da entidade patronal que é insustentável para o trabalhador então vejam bem o benefício que venderam para esses trabalhadores eles entraram para esses fundos fundos fortes como a Previ como a Petros mas neste momento eles só têm o direito a receber também conforme a rentabilidade do próprio fundo muito embora tivessem contribuído e tivessem abrigo um plano que lhes garantia benefício definido trabalhar até morrer enfim isso aí é o que eu te digo nos Estados Unidos na Inglaterra também o tempo de contribuição está cada vez mais uniformizado indo mais para 47 anos de contribuição não mais os nossos 30, 35 ah outra coisa que está na pauta é que vai-se acabar quanto antes com a diferença da mulher e do homem não ter mais a mulher nos 50 anos isso é uma das coisas que está a próxima questão que está aí na pauta que vai enfim acontecer Lula conseguiu a FHC não conseguiu bom na Europa também se dirigiu os partidos socialistas em Portugal na Espanha aqui vocês o Lula porque era a maneira de que o capital permitiu e quis para a espinha dorsal do movimento via CUT aqui por exemplo em particular afrouxar e portanto o trabalho de serviço foi feito por aqueles que defendiam os nossos direitos ao serviço do capital porque eles sabiam que se fosse uma FHC a fazer isso não ia para frente então é mais fácil pôr aqueles que têm o discurso de esquerda a fazer o trabalho que é necessário para quebrar direitos de que efetivamente a direita vir com o seu chicote porque nós resistiremos mais então a nossa resistência é sempre maior e é sempre mais eficaz e mais convicta em tempos de dureza e em tempos de discurso meio duro como aqueles que estamos a viver isso enfraquece a nossa luta porque as centrais os movimentos mais organizados ficam mediando do mal o menor então se o que está ali é mal o que pode vir é pior eu sempre acho que é necessário é necessário sermos radicais nesse aspecto e não temos ilusões seja quem for que tem o poder tem que respeitar os nossos direitos e a nossa resistência tem que ser igual firmeza em qualquer circunstância venham a criar porque é a nossa frouxidade nossa é a nossa grande libria da nossa alma das nossas convicções que nós temos perdido ao longo do século XX perdemos o século XXI então está bravada perdemos a cada dia mais direitos então é grave isso aí ok então vamos para o terceiro bloco temos o Fabiano Nayara e o Paulo Guadagnin pedir para então na fala do Fabiano o Fabiano tem três minutos para a gente encerrando as inscrições para poder encaminhar aí o término da nossa atividade boa tarde bom a minha vai ser rápida que é um depoimento é uma dúvida tu falaste ali a questão do ingresso no serviço público como definição de qual regime se enquadraria isso aí para mim é muito tranquilo quando tu está tu passa num concurso para a justiça do trabalho passa a vida inteira ali e se aposenta só que quando tu sai disso aí eu talvez não tenha pesquisado no lugar correto talvez não tenha falado com as pessoas corretas mas eu não achei uma regra clara uma legislação indicando o que que acontece quando a pessoa vem do serviço estadual vai para o federal vem do banri sul vem do mais petrobras para serviço estadual para o serviço judiciário federal não está claro para mim isso aí já me disse quando eu ingressei aqui na justiça do trabalho eu vim do estado me disseram que o entendimento de quem entrava para o executivo cairia no regime geral mas quem entrava no judiciário cairia no regime próprio tendo vindo do estado só que para mim não tem entendimento disso tem muito achismo na coisa então eu queria ver essa troca de esferas porque para mim o que eu tive vendo o servidor estadual o servidor municipal o servidor federal todos tem o ingresso mediante concurso público todos tem o estão sujeitos ao teto constitucional não tem nenhuma diferença na constituição não vi nenhuma diferença em legislação de esferas mas na prática eu tenho visto gente falando disso e a outra dúvida que a questão do ingresso serviço público é a questão da interrupção eu já vi muito eu vejo meio pacífico isso que se tu trabalhou no serviço público foi para a iniciativa privada e volta para o serviço público essa interrupção zera tem a questão do ingresso mas eu não achei nada em lei legislação dizendo isso que teria essa interrupção obrigado ok próxima Nayara três minutos vou só vir aqui para o ladinho porque eu tenho dificuldade de falar de costas para as pessoas saudar primeiro a mesa com duas mulheres eu fico bem feliz que isso aconteça isso é raro e acho importante inclusive que a companheira tenha palavra na mesa ali também para não ficar só como figura decorativa mas que a gente participe do processo de uma forma ativa mesmo eu queria resgatar algumas coisas aqui na verdade sobre algumas afirmações saudar a companheira da mesa pela disposição de estar aqui fazendo debate com a gente mas inicialmente eu não acho que tenha passado desapercebido na verdade para os servidores públicos federais o que estava acontecendo na questão das reformas e para onde a gente estava sendo levado com isso na verdade eu vejo que a gente tentou uma luta de resistência nesse processo mas que os trabalhadores do serviço público sempre tentaram uma luta de resistência isolar dos trabalhadores da iniciativa privada e por isso a gente teve uma capacidade de resistência muito menor isso se acirrou eu acho na década de 90 nos anos 2000 com a separação da classe trabalhadora com a criação de dezenas de centrais sindicais quando a gente tinha uma central sindical que trabalhava na divergência para a convergência dos propósitos a gente conseguia enfrentar as coisas de uma forma mais definitiva a partir do momento da ruptura de alguns segmentos da classe trabalhadora inclusive com a saída da CUT e com a criação de outras centrais sindicais a gente começou a ter um problema de resistência mesmo a gente não conseguia sequer dialogar com os servidores da iniciativa privada para trabalhar os problemas que nós tínhamos aliás nós não conseguimos trabalhar os nossos próximos nossos próprios problemas veja o nível de isolamento que a gente chegou que a gente tem hoje categorias como a nossa desfiliada de centrais sindicais nós não temos uma central sindical na qual nós estejamos filiados nós trabalhamos como se fôssemos um universo separado isolado do resto do mundo e isso para mim é uma forma muito eficiente utilizada pelo capitalismo e aliás Marx já falava disso se a gente for ler as leituras marxistas já dão conta da forma como o capital se estrutura para desestruturando a luta dos trabalhadores se utilizar dessa luta como forma de retirada de direitos vai chegar o momento para mim e isso também não é novidade nas leituras marxistas depois a gente chega a essa conclusão de que o capitalismo se utilizará da mão de obra escrava para manter o seu status e fugir das crises que ele mesmo cria em torno do acúmulo de capital a invisibilidade por conta dos processos eletrônicos eu tenho bastante convergência com aquilo que tu colocaste na verdade também é uma prática que já foi utilizada com bancários e com outras categorias e a gente vê aonde a gente chegou mas eu não vejo uma outra saída para a gente que não seja reafirmar a luta pela paridade e aí eu quero me firmar ali com a fala que foi feita pelo Marcelo no sentido de que os novos que entram nas nossas categorias hoje já tem isso como perdido na verdade quando a gente vai falar com o pessoal que vem dos concursos de 92 para cá a gente já tem pessoas dizendo assim não, não, mas eu não entro mais na tua regra eu já estou como se essa fosse uma luta perdida e eu não acho que a gente enquanto classe trabalhadora enquanto conjunto de servidores públicos federais possa dar essa luta como perdida na verdade a gente tem que retomar isso como sendo um princípio de luta para a gente lutar pela paridade lutar pela data base lutar pelo direito a negociação coletiva no serviço público tem que ser bandeiras que a gente coloque acima das demais porque senão a gente tenta capturar com capital a gente quer inventar cooperativa de crédito e isso inclusive a gente em algum momento atrás discutiu e chegou a conclusão de não, não vamos deixar assim quando é regulamentar a gente intervém daí o que aconteceu regulamentou da pior forma possível porque a gente deixou de intervir eu acho que está na hora da gente ir concluindo da gente rearticular o movimento dos trabalhadores no sentido de trazer os servidores da iniciativa privada junto com os servidores do serviço público para uma pauta que diga respeito à classe trabalhadora e não ficar jogando pela regra do capital porque isso nunca a gente vai conseguir vencer se a gente trabalhar pela regra que o capital impõe para a gente ok nós já encerramos as inscrições então no final da fala do Fabiano nós tivemos na verdade nós tivemos novos inscritos tivemos o Israel está pedindo a inscrição vamos garantir então só o Israel tem mais alguém tá eu tinha me inscrito então temos o Paulo e o Adonim e o Israel depois em segunda fala o Leandro retirou e o Alê então temos Leandro Paulo e o Israel e Alê nessa árvore não sei o que tu é eu posso responder sabe ele vai falar então Paulinho antes da gente repassar para para a Marilva não sobre o esquisito mesmo mas tá funcionando tá funcionando não sobre a previdência estudando um pouquinho a história até para a gente poder entender sobre uma outra perspectiva as previdências elas surgiram justamente dos movimentos sindicais que tinham que fazer as caixinhas porque não tinha direitos então se cotizavam para pagar uma subsistência para aqueles que estavam aposentados ou afastados do serviço né obviamente os trabalhadores se deram conta de que eles estavam entregues a qualquer interpéria econômica do sistema as guerras as fechadas fábricas que inviabilizava toda essa assistência tentar fazer pelos sindicatos né então foi uma grande vitória do movimento sindical conseguir impor ao Estado a responsabilidade seria o ente mais forte de uma nação o Estado impor ao Estado a responsabilidade de garantir né a remuneração das pessoas aposentadas e afastar do serviço e as pensões né nessas reformas que a gente viu né pessoal eu acho que a tônica era tentar transformar essa responsabilidade do mercado numa responsabilidade do Estado em uma perspectiva de criar um mercado um mercado de capital né um mercado pior ainda do que foi quando criaram o FGTS né que o grande objetivo além de acabar com a estabilidade era criar um volume de recursos né para poder ser usado né e agora com a previdência pior ainda apenas para saciar a sede especulativa do mercado onde a primeira crise que acontece né ele pudesse destruir todo esse volume esse volume é volume de recursos né mas foi como alguém já falou né foi um processo que o governo não conseguiu levar até o fim e muito por causa da luta né do movimento sindical talvez com alguma alguma nuance mas o movimento foi efetivo foi na medida que ele teve força né conseguiu impedir a criação na totalidade desse desse mercado né teve uma derrota muito grande mas não foi tudo aquilo que o governo gostaria tanto que hoje eles estão com dificuldade de implementar esses fundos né então nesse sentido acho que é muito complicado que eu vejo mais na intervenção dos colegas alguns colegas né colocando de que ah tem o problema da corrupção quem é que vai gerir o fundo quem sabe não vamos fazer uma cooperativa bom pessoal isso é voltar isso é voltar com corrupção sem corrupção isso é voltar aquele primeiro aquele primeiro estágio que era os trabalhadores estarem com a sua aposentadoria totalmente entregues a interpere do do sistema econômico porque quanto não importa quanto mais bem administrado quanto mais corretamente administrado isso for uma chance de 0,001% de chance de de quebrar numa numa sequência de tempo infinito que a gente tem para sempre ele vai quebrar uma hora a única garantia que a gente tinha era aquela que os sindicatos tinham conseguido arrancar que é responsabilizar o estado pela pela aposentadoria então concluindo gostaria que os os colegas que tem se manifestaram com essas preocupações colocasse que na verdade a grande preocupação é como a gente vai fazer para o estado se responsabilizar novamente que nós não queremos as aposentadorias e as pensões para criar mercado especulativo nós queremos elas com o único objetivo de garantir uma subsistência digna para os trabalhadores que não estão mais na ativa senão daqui a pouco nós mesmo vamos ser os agentes da nossa ruína nas direções desses desses fundos achando que se for dos nossos administrando concluindo então está garantido e a gente sabe que não está garantido não ok eu estou inscrito vou pedir licença para falar daqui mesmo se ninguém se importar pedir ajuda para a Helena para controlar meu tempo aqui fiscalizar até porque ela não é uma figura decorativa aqui ela é inclusive coordenadora da secretaria de assuntos de apresentadoria e pensão que tem batalhado insistido para que esse evento aqui acontecesse hoje a Helena é uma companheira de muita luta que tem um protagonismo muito grande dentro das lutas da categoria e acho que não se mede isso pela eloquência ou a microfone mas pelas atitudes uma das companheiras que mais atuam nos bastidores dentro do Centro Ruf e merece todo o nosso respeito eu quero dizer que a Marilinda me deixou me deixou treinando aqui quando falou do consignado que a gente fica realmente bastante nervoso tem gente aí que está explorando para o desfecho da nossa batalha para ver se cria mais margem para poder gerar mais caixa dentro de casa muitas vezes e isso eu acho que toca muito na questão justamente da alimentação do mercado do que o Fundo PESP acaba proporcionando e eu acho que é importante tocar um pouquinho nisso de como fica para um trabalhador de serviço público que tem pela natureza da sua atividade pela natureza das suas lutas batalhado justamente contra os interesses do mercado porque nós lutamos por mais orçamento para a saúde para a educação para a justiça para a segurança pública na contramão do que os bancos vão colocando que puxam sempre metade do orçamento federal para a remuneração da dívida a gente tem inclusive bastante participação nesse debate dentro da Auditoria Cidadora da Dívida e acaba colocando por meio do Fundo PESP os servidores a torcer pelo mercado porque torcer pelo mercado acaba sendo uma necessidade para não acabar torcendo justamente porque o Fundo PESP acaba quebrando e a sua apresentadora não fica comprometida quase como da carne de frango para uma galinha comer e nos coloca esse paradoxo e aí a necessidade da gente lutar contra isso a gente tem aí inclusive por isso a gente fez questão de fazer mesmo em meia-greve esse debate porque nós temos agora o prazo para desenhar o Fundo PESP agora em outubro e o Zé levanteu isso era uma das coisas que eu pretendia levantar o Zé fez uma provocação saudável no último debate em relação a qual posição o sindicato é ter para os companheiros que já são abrangidos obrigatoriamente pelo Fundo PESP e ainda não aderiram a gente não tem como fazer quando tem uma posição justamente até puxando a falda da própria Madelina puxar e dizer olha não ganha só até o teto e fica satisfeito com isso a gente não tem como a gente vai ter que em algum momento incidir em cima das bases do Fundo PESP tentar modificá-la assim no movimento que acaba sendo reformista de uma proposta que a gente lutou contra desde a raiz o tempo todo então eu acho que é importante aí eu faço a provocação a Madelina para a gente ver que alternativas a gente tem porque existe uma luta que agora ficou em terceiro quarto quinto plano que seria a questão da anulação da reforma da providência que várias categorias puxaram inclusive em 2013 e que agora permanece adormecida de certa forma que eu acho muito importante que o movimento sindical gera e acúmulo e esse debate faz parte disso desse movimento para a gente poder avançar em que pautas a gente tratar em que base a gente vai tratar a ida previdenciária da categoria e deu meu tempo vou vou encerrando por aqui mas eu acho fundamental isso a gente gerar esse acúmulo dentro da nossa categoria para poder impulsionar pautas adequadas à atual realidade mas sem deixar de lado a questão de que a reforma da providência que acabou instituindo o Fundo Presby ela vem de uma raiz muito complicada porque veio de uma votação no Congresso Nacional que pelo menos pelo judiciário há um debate eu acredito que sim mas o judiciário reconheceu que houve contra de votos então é importante a gente fazer esse debate não só dentro da perspectiva da migração da reforma que é uma luta também muito institucionalizada muito pouco nesse momento disponível para uma luta política necessariamente só eminentemente política apenas e também quais pautas seriam necessárias tocar para que a gente possa avançar minimamente nessa questão que já nos retirou tantos direitos já passou meu tempo então vou passar para o Israel Marilinda eu quero parabenizar meu nome é Israel sou colega lá da 18ª realmente eu estou simplesmente eu só tenho como assinar embaixo realmente eu quero virar teu aluno se puder até as outras ocasiões e assim que eu gostaria também de encerrar depois a fala nós temos que criar sistematicamente a gente tem que dar ciência para os nossos colegas vamos no gogó não vai no microfone que tem gente assistindo a gente precisa dar a gente precisa se tornar cada um de nós um transmissor para os nossos colegas nos próprios setores de trabalho para que eles tenham acesso a essa cultura que a Marilinda acumulou da gente se adonar democraticamente do próprio destino me parece assim ouvindo atentamente cada uma das falas aqui que olha sinceramente eu para mim foi prometido quando eu tinha 19 anos e foi combinado que eu ia aos 47 me aposentar o mundo mudou em 2002 devido a aquelas mudanças todas descritas pela pela Marilinda em 2002 acabou né em 2002 os 47 passou acho que eu vou me aposentar talvez com 54 ou não ainda haveria um pé na cova mas do jeito não vai haver mais né eu vou responsabilizar os outros vou colocar a culpa nos outros a culpa do governo não eu não tinha exercido esse esforço de me adonar do meu próprio destino e olhar de perto o meu dinheiro então sinceramente nós estamos hoje em dia numa anomia eu acho que nós todos concordamos que não há coerência em tentar voltar atrás aquela eu sei que o sonho seria né ouve fala no sentido de da gente batalhar novamente para que todos tivessem esses direitos que agora só são do grupo que tem extinção né acho que seria o ideal não é o ideal mas o fato é que o mundo mudou e o dinheiro que era que foi descontado da gente regiamente é quase 30% que a gente recebe foi descontado amplamente mas isso daí foi para um fundo geral do governo o governo gastou sabe lá como porque a gente não estava cuidando de perto do que era nosso ao mesmo tempo enquanto realisticamente o capitalismo persistir convém também um pouco mais de educação para a poupança é verdade que a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos colegas alertar olha na minha época não tinha educação para poupança nós somos de uma geração vamos admitir que ao contrário de todas as gerações que nos antecederam que elas torravam o presente pelo nosso pelo futuro e nós somos o futuro deles nós somos uma geração que torra o futuro pelo presente e não é só no dinheiro a gente está torrando a natureza os recursos em geral a gente precisa se concentrar eu não sei se o futuro vai ser capitalista socialista ou sei lá que outra forma porque já houveram outros modos de produção e outros haverão suceder também mas a gente precisa olhar de perto o que é nosso a gente não pode abrir mão da democracia a gente vê que mesmo em situações a gente precisa abrir a cabeça a gente precisa entender que mesmo nos Estados Unidos um dos maiores fundos de previdência porque houve uma cultura para a poupança formou uma uma organização de super credibilidade chamada Prudential a Prudential é impressionante e as pessoas existiram mesmo nessa crise lá nos Estados Unidos os aposentados não ficaram quebrados porque cada pessoa cuidou de perto do seu destino não deixaram na mão dos outros nós não podemos cair numa tentação de confisco e tal que a tentação ditatorial totalitária seja direita de esquerda seja qual for poderia nos levar e eu como como hebreu posso falar o seguinte eu tive uma formação de hebreu de esquerda e lá em Israel tem uma coisa chamada Estadrut a Estadrut formou um dos bancos mais transparentes e de credibilidade do mundo chama Banca Poalim ali a qualidade de vida de um aposentado isso não é uma coisa é uma coisa de cidadão do Estado Israel seja judeu seja o que for né muçulmano seja o que for mas formou essa cultura de poupança hoje a qualidade de vida dos idosos é outra e por que que não pode estar no nosso alcance no Brasil também então voltando desde o começo ao que dizemos vamos por favor conscientizar-nos e conscientizar os nossos colegas aos nossos amigos nossos familiares para que tenham acesso e sejam multiplicadores de uma mensagem clara transparente de bom senso como essa trazida pela Marilinda que a gente quer parabenizar e agradecer pela oportunidade e a audiência e paciência de todos que nos ouviram aqui muito obrigado então por último o alô depois passamos para as considerações finais da Marilinda bom gostaria de emendar minha fala cada vez que o Marcelo Carlini se dirige a minha pessoa mais eu aprendo e aprendi o seguinte nessa tarde vamos deixar na mão do tubarão sem problema nenhum a lei que o meu governo criou entrega para o tubarão que um dia eu vou fazer a revolução ou eu vou ser governo desse país vou fazer reforma agrária mas hoje um dirigente desse partido me procurou preocupadíssimo que está sendo entregue para Cátia Abreu o lugar do mercadante no governo esse é o problema essa é a questão virou seita virou seita porque não quer mais ver quando não quer mais ver cegou né ele o nosso judeu estava falando para mim além eu acho que ele convide com alá eu sou bem muçulmano acho acho assim que ele me vê eu acho que são soluções de Israel são soluções de outro povo o que eu sugeri aqui é que nós impossibilitamos essa bandalheira de entregar para os tubarões os nossos companheiros que estão chegando aqui agora criar uma alternativa para tirar isso da mão dessa gente e ao mesmo tempo quando eu citava Rafael eu não admito e essa política tinha sido feita lá quando nós queríamos anulação da reforma da previdência e era um dos grandes argumentos eu não queria ter essa diferenciação sentado do lado do menino né e dizer para ele tu é um de segunda classe eu sou seu aposentado de primeira classe é isso que eu não admito e eu não quero para mim nem para ninguém quando eu me referia era isso agora a gente teve um sonho né teve sonhos que foram de acordo com os partidos reformistas que se apresentavam como partidos populares que reformam o capitalismo diuturnamente desse país ainda ontem foi aprovado um requerimento de urgência urgentíssima lá na câmara dos deputados para a venda das terras brasileiras livremente para estrangeiros vejam vocês o que significa isso o que que significa um conjunto de atitudes que vem sendo tomadas né hoje nós impedidos de negociar invisíveis não só perante a sociedade bate perante os administradores públicos dentro deles o nosso governo e nos retiraram nos segregaram das mesas de negociações e foram negociar de poder para poder foi houve uma negociação salarial e o que que fizeram pegaram a verba que era para os trabalhadores e distribuíram para os chefetes de plantão para os cargos em comissão para aquela venda distribuíram para os caras jogaram os servidores que tem uma conquista judicial de 13 e 23 dão 12% em 4 anos menos 13 e 23 e vai ficar devendo em 23 mas do parágrafo do artigo 6 diz que o próprio trabalhador vai pagar com as suas promoções coisa e tal o pagar a sua própria redução salarial vejam bem o que significa isso isso significa para nós o que o descarado descarado da ação de um governo de um poder poder judiciário poder executivo que hoje estão de costas sim para o povo brasileiro porque serviço público e toda a sua extensão é serviço ao público e tem que ser gratuito e tem o caminho deles é só privatizar tudo terceirizar entregar na mão do tubarão que estão entregando meus companheiros novos que estão entrando com a questão previdenciária é a mesma natureza é a mesma coisa obrigado desculpa obrigado então Marilinda para as considerações finais eu vou começar por as duas perguntas de ordem mais técnica que chegaram aqui sobre aquela questão que você colocou de ter ingressado no serviço público estadual depois ter vindo para o federal como fica todas essas questões bem eu não vou responder aqui depois poderíamos conversar os dois na outra ocasião mas a verdade é que depende de diferentes interpretações mas constitucionalmente está previsto a questão dos fundos de previdência eles necessitam e não serem estanques eles ligam quando o trabalhador quando o servidor liga uma interpretação mais favorável tudo depende da interpretação você trabalha com a lei você trabalha com o direito a interpretação mais favorável ao servidor é que se ele vem do serviço público estadual e ingresso no serviço público federal a natureza do trabalho a natureza da atividade é pública logo deveria haver uma compensação entre sistemas e entre regimes mas isso provavelmente é uma luta que você vai levar a cabo lá no termo quando possível pedir a sua aposentadoria não há uma resposta para mim no meu entendimento você tem direito à compensação de regimes e portanto a que seja considerado sempre servidor público para efeitos de regime de qualquer modo para a previdência cumprimentar aqueles que tiveram situações como essa que você colocou que entraram mais recentemente no serviço público está prevista na fundação a portabilidade daquilo que ele contribuiu para a fundação ele pode portar não só para uma fundação do legislativo ou do executivo como pode portar para uma fundação ou para um fundo de previdência cumprimentar privado a portabilidade é assegurada já que é aumente uma entidade de direito privado tem outra questão aqui entrei na justiça estadual em 2002 e na eleitoral em 2006 sem interrupção a administração do TRE está perguntando quem quer mecar para o fundo SPREPJUT em quais casos esta migração pode ser vantajosa bem como vos disse eu não tenho aqui presente não tenho não tive acesso ao estudo atuarial e ao programa atuarial da fundação você tem que fazer para migrar você tem que fazer uma consulta escrita onde eles vão dizer ao migrar você vai ter direito a tal e tal valor e você vai a previdência é valor é dinheiro é números não pode assim de um abstrato como eu estou dizendo assim olha pode ser bom pode ser bom para si e pode não ser bom para um outro companheiro então tem que pedir que seja feito um estudo atuarial você colocar o tempo que já tem de contribuição o tempo que tem de serviço público e nessa regra de transição porque está previsto na fundação uma regra de transição para servidores que migrarem até outubro agora está previsto uma regra de transição daqueles que entraram no serviço público depois de 2003 vai ver se é vantajoso ou não se não for vantajoso e já não estaria aqui porque você entrou em 2006 vai ver se de facto é interessante ou fica com a regra que tem que eu acho que é o mais seguro para si pode ser vantajoso manter com o teto da previdência e contratar uma previdência privada a Bradesco ao invés de aderir ao Fundo Pepe olha acho que é pior a emenda que isso no outro porque veja bem hoje o Bradesco está muito bom e o Itaú está muito bem mas a gente não sabe amanhã como disse um companheiro aqui a melhor garantia que podemos ter é a garantia do Estado é a garantia de poder público é muito tem muito mais tem muito mais peso do que uma garantia que advenha de uma relação que você estabeleça com o privado veja bem o Aeros faliu e se entrou com a ação contra a União para que a União que tinha o dever e a obrigação de fiscalizar a fundação e não fiscalizou pague aquilo que o Aeros não está pagando e não pode pagar quer dizer nós estamos socorrendo do poder público para conseguir fazer face aos custos da previdência que os trabalhadores da Varig tinham contratado sobre a questão da volta à barbárie de que tivemos direitos e hoje eles estão se extinguindo eles estão voltando para trás em vez de avançarmos nós estamos regredindo eu acho bem interessante que a gente torne a humanidade não é só os direitos na verdade a humanidade está regredindo a barbárie aí está o exército islâmico a barbárie quer dizer nós hoje temos essa insegurança mundial milhares de refugiados fugindo dos seus territórios por guerras que nós do ocidente criamos e que estão migrando sem teto sem emprego sem nada para a Europa quer dizer o mundo e o Brasil não é na ilha o Brasil está inserido nessa barbárie que estamos vivendo nos tempos modernos e os tempos modernos de facto eles exigem de nós uma consciência crítica e uma consciência de resistência para nunca dar uma nação nunca o nosso umbigo nem como a lã de CSA estão vendendo as terras estão vendendo isso faz parte de todo um projeto de capital internacional 1% da humanidade vai ter capital mundial 1% as que florescem nos diminuem o mundo não era uma coisa persecutória não era paranoia é uma realidade nós temos temos um eixo de diretrizes que são levadas a cabo e que condicionam inclusive as conquistas e as lutas de cada território o Brasil vive essa concepção do Estado mínimo está cada vez mais mais gérrimo mais anoréxico quando ele se torna tão anoréxico que ele diminui e diminui e diminui o direito e com isso nós regredimos naquilo que já conquistamos com isso eu não quero dizer que vamos lhe resignar não a utopia é o motor da humanidade e é na utopia e é na resistência que a gente não deixa apagar aquilo que a gente já ganhou e que já teve e aquilo que a gente já ganhou e que já teve e que sabe como é a gente vai querer ter e vai ter força e mais força para que aquilo volte porque a gente sabe que a paridade a estabilidade ela é boa ela é importante ela mantém o padrão de dignidade nossa ela deve ser nossa e de todos os demais trabalhadores então não há resignação aqui na minha fala na verdade em relação ainda aos trabalhadores do judiciário sobretudo da justiça do trabalho o que essa reforma gente que está aí em impugir ela abaixa a arbitragem se não o esvaziamento da resolução dos conflitos através da justiça do trabalho que tem uma visão que deveria ter em relação para o suficiente ao trabalhador quer dizer um conjunto é uma avalanche de medidas que vai tornando cada vez menor o nosso espaço de direito o nosso espaço de sonho o nosso espaço de ação então o que eu quero dizer com isto é ter consciência daquilo que a gente está a perder ter consciência do ataque que estamos a viver do ponto de vista dos direitos é fundamental mas assim por exemplo a anulação da reforma da previdência será gente que o congresso que nós temos de Boi, Bala e Bíblia vamos conseguir anular o que quer que seja é uma utopia gente é uma utopia que só vai poder ser possível se nós mudarmos o eixo de educação deste país que as pessoas tenham uma consciência e que saibam o que estão a fazer quando votam porque enquanto tivermos essa democracia e enquanto não houver outro sistema de governança se costuma dizer como dizia o Church que até que apareça outro melhor este é o melhor que temos a democracia gente é uma democracia relativa não é a democracia quase romana em que só os aristocratas votavam mas é quase gente porque na verdade essa democracia é uma democracia que nos traz a garantia efetiva da manutenção dos direitos porque está lá que está lá aqui na linha quase um limpen neste momento o congresso brasileiro é um limpenato completo porque do ponto de vista político não tem uma consciência política tem interesses e interesses cada vez menores de acachapar cada vez mais a consciência política do próprio povo que isso ainda é mais grave do que a nossa perda de direitos que é nós colocarmos nesse patamar absolutamente analfabeto quase uma população inteira de 200 milhões de habitantes isso é uma coisa absurda não quero dizer com a minha fala e já enfim me encaminhando para agradecer o ter sido convidada é dizer que espero que nesta tarde a gente tenha construído e tenha se fortalecido de certo modo na consciência daquilo que temos na consciência daquilo que estamos a perder e também sair daqui com a preocupação de pensarmos o que propor e o que fazer e em relação ao tema que me foi dado que é a previdência cumprimentar o servidor público efetivamente a manutenção da luta pela paridade a manutenção da luta por acabar com a divisão de servidores públicos que entraram até 2013 e os que entraram antes que isso é uma aberração lutar pelo princípio da igualdade dentro do próprio espaço de trabalho e há uma inevitabilidade de vocês terem que enfrentar esse boi que é a Fundo que é a Fundo SPREP jude e qual é a inevitabilidade ela vai ter ela tem órgãos deliberativos de conselho fiscal então e que são paritários sendo que no deliberativo o presidente é o indicado pelo poder portanto será uma paridade relativa mas aí de qualquer modo não vão poder também deixar assim que construam um hospital que quando vocês forem lá entrar e vocês forem verem que aquilo está vocês tenham que limpar bastante os pés no tapete para entrar e cheguem lá e tenham que pôr o lenço no nariz porque está extremamente fedoreante tudo que está lá porque vocês numa atitude de dizer eu não quero aceitar a previdência complementar eu não quero entrar vão deixar instalar um monstro maior que depois quando vocês quiserem entrar lá onde forem entrar vocês não conseguem ganhar pé de uma situação que se consolidou por uma via que não era aquela que a gente queria a luta assim eu encerro que a nossa fundação de jeito nenhum se pode consolidar como um ente de direito privado ela tem que ser uma fundação pública já que ela está aí gente pelo menos isso a gente consiga ainda derrubar e consolidar nesse sentido agradeço muito o convite vosso devo dizer para vocês que é sempre para um anarco sindicalista como para um vampiro um sangue que nos alimenta os sonhos estar com os trabalhadores que estão como vocês em greve e estar junto convosco muito obrigado obrigado Marilinda a gente agradece antes de passar para a Eliana para o encerramento só informar um pouquinho de coisas aqui a gente tem teve uma reunião hoje do comando estadual de greve a maioria que já deve estar sabendo mas é importante frisar nós temos agora o que parece ainda em andamento reunião no TRF a gente tem uma deliberação do comando estadual de greve de que os servidores busquem se concentrar nos prédios onde acontecerem essas reuniões a gente está buscando ainda com o TRF ainda sem horário agendado pelo menos que eles estejam sabendo pode ser que já tenha sido marcado e amanhã pela manhã às 11 da manhã no TRT então até a orientação que a gente faz encerrando aqui a gente se transpira lá para o TRF para acompanhar e poder pegar os informes da reunião que é bastante importante nós estamos com um corte ponto institucionalizado no TRF então desde já amanhã fica convocada a categoria às 10h30 já em frente ao TRT da quarta região a ideia que os colegas inclusive a gente vai organizar na hora mas a ideia do comando é que a gente inclusive reunir no quinto andar do prédio onde vai acontecer a reunião e amanhã nós vamos ter essa ideia de base nos locais de trabalho a gente ainda está fechando no anexo eleitoral uma hora né Artigas duas horas amanhã no anexo eleitoral assembleia de base para definir a questão de carreira que é a questão de troca de exigência de requisito para ingresso no cargo de técnico isso é uma pauta que está chamada desde hoje já na verdade estabelece assembleia de base assembleias de Porto Alegre ficaram para amanhã amanhã 13h30 nas horas do trabalho 14h no anexo eleitoral na DUC parece que os colegas já anteciparam inclusive e na federal se eu não estou enganado 14h30 mas a gente vai informar nos meios do sindicato tá facebook site tudo mais e segunda-feira a gente pede que os colegas já se preparem para fazer um grande arrastão em todos os prédios de Porto Alegre chamando os colegas para participarem do apagão do dia 22 terça-feira vai ser um dia da gente estar fazendo mutirão de conhecimento dos prédios para buscar o máximo de adesão possível ao movimento vai ser um dia importante onde nós temos a sessão do Congresso Nacional que pode apreciar o voto ao projeto salarial da categoria que a gente quer a categoria busca derrubar é um edifício que vai precisar do empenho de todos nós e a partir das 18h lá no Salão Aleujunqueiro nosso sindicato Marcinho Dias 660 uma confraternização onde nós vamos também estar instalando uma vigília para acampar essa sessão no telão lá no Salão do Sindicato certo então passar aqui para a Iana obrigado eu quero agradecer Marilinda brilhante a tua explanação os colegas acho que vão sair bem motivados e agradeço também as minhas colegas apresentadas que cada vez querem ficar a par dos assuntos do momento agradeço a todos vocês ao pessoal do sindicato também que sempre nos dá apoio e antes da gente encerrar eu queria pedir um minuto de silêncio para o nosso colega Rogério da Silva Ramos que foi totalmente assassinado vice-presidente do Sindicep quem compra quem compra do Sindicep do Sindicep ев Companheiro Rogério, presente. O sepultamento do Rogério é amanhã, às 10 horas, o cemitério-parto que a gente ainda faz. O Rogério é dirigente do Sindicato e Diretor da Central Única dos Trabalhadores. Beleza, então. Muito obrigado a todos e todas. Orientação, então, aos que puderem, a gente se dirigir ao TREF. Obrigado, pessoal. Boa tarde.